Ai, ai, olha eu aqui, gente, ó, eu tenho que começar a gravar outro videozinho ali, mas antes de eu começar a gravar o outro videozinho ali, eu tenho que sentar aqui e falar o que eu tenho pra falar, porque senão eu esqueço, querido? Então, eu vou sentar aqui e vou falar o que eu tenho pra falar, e tá um calor aqui que, nossa senhora, nossa, no tempo do frio não vinha a hora de fazer calor, agora dá pra diminuir aí um pouquinho, hein, senhora irmã, dá uma chuvinha, pelo menos pra aliviar, porque tá babado, nossa, como a minha depilação aqui melhorou, né, nossa, acho que ficou até mais claro, gente, acho, sei lá, acho que vai aqui um pouquinho de água. Eu tenho uma pessoa querida aqui nessa internet, por enquanto eu não tenho nada que reclamar dela, não, mas se eu tiver também eu reclamo, tá, queridas? Que agora, gente, ela está passando por uns momentos difíceis, como se todo mundo não tivesse passado, né, mas ela está mais, ela se acidentou, gente, e ela está passando por uns problemas agora. E eu queria pedir pra vocês irem lá, assistir o canal da Roseli Michelino, Roseli Michelino, gente, se eu não me engano ela tem até dois canais. A vida como ela é, Roseli Michelino. Vai lá, gente, dá uma força pra ela, ajudar ela, porque ela está um babado. Se bem que eu acho que a maioria que me assiste aqui assiste a Roseli Michelino também, tá, gente? Então, vamos lá assistir ela. Bom, gente, tá? Roseli, melhor ela só pra você. Força na peruca, queridas! Tá, Roseli? Tá bom? E aí, fala aqui uma coisa pra vocês, gente. Nossa, olha, as coisas da minha vida é assim, pum! Ai, vocês viram outro videozinho que eu gravei hoje falando assim pra vocês, gente, o dia que eu tenho que ir na psicóloga, eu tento ficar assim mais em casa, ficar calminha, não me estressar muito, porque senão vai pensar que eu sou doida, né, gente? Enfim, mas, e aí, é uma coisa que é dinheiro, né, gente? Então, eu tenho que me comportar bem ali, né? Eu tenho que ser o máximo eu possível, né? Então, eu tenho que estar com a minha cabeça boa. E aí, gente, fica assim, paz e relax na minha, né? Tá, segundo dia de ir na psicóloga. Foi tudo bem lá hoje, gente. Ela falou algumas coisas que entram assim na cabeça da gente, que você começa a pensar, é bom, psicóloga, gente. Mas, eu queria falar pra vocês, tá vendo aí que eu tava assim, totalmente relax, paz e amor, good vibes, né? Pois é. Aí, chamei uma moto, um mototaxista, e o mototaxista foi falando umas coisas pra mim, de uma história da minha vida, que não é legal, que é um pouco desagradável, com um cara que já até me bateu. E aí, ele foi perguntar se eu conhecia o cara, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu indo pra psicóloga, né? Mosca, sai daqui, pelo amor de Deus. Não, mosca deu uma mosca aqui, pelo amor de Deus. E eu indo pra psicóloga. Gente, eu estava tão bem. E aí, ele começou a falar lá umas coisas desse cara. Gente, como que essa criatura associou eu mais esse cara? Meu Deus. Aí, gente, queria falar aqui uma coisa pra vocês. Vocês, na internet, algumas pessoas, pensam que sabem de tudo da vida da gente, que eu falo de tudo da minha vida, e não é assim. Eu falei uma parte da minha vida. Mas, muitas coisas que acontecem, gente, vocês não sabem. A maioria das pessoas não sabem. Eu tenho um canal apenas desde 2016. Mas, antes disso, eu tive toda uma vida. Eu tive toda uma vivência. Então, é isso. Eu já fui uma pessoa, já, com toda uma história. Então, gente, esse motocista começou a falar umas coisas pra mim. E era justamente de uma história dessas que me machuca bastante. De um passado meu, assim, que foi triste. Que terminou de uma forma triste. Eu apanhando desse cara. Já apanhei de algumas pessoas da minha vida. Inclusive, deste cara que ele citou. Eu não sei como que ele foi, gente, descobrir dessa história. Eu, com o cara, me começou a me perguntar, assim, coisas. E eu falei assim pra ele uma hora. Mas, por que que tá me perguntando isso? Fiquei sem entender. Mas, enfim. Às vezes, a gente faz as coisas, assim, pensando que ninguém nunca vai saber. Que ninguém nunca vai, sabe assim, deduzir aquilo. E, gente, tá na cara. Tá todo mundo sabendo. Todo mundo falando. Todo mundo comentando. E hoje, uma história que eu quero esquecer. Eu sou lembrada por isso. Por algumas pessoas. Gente, mas eu fiquei chocada. Chocada, chocada mesmo. E eu fiquei, assim, perguntando pra ele. Mas, quem te falou isso? Quem te falou isso? Mas, quem te falou isso? Que eu queria saber, né? Da onde que tá surgindo essa fofoca, gente, de mim. Não é uma fofoca, assim, mentirosa. Mas, é uma fofoca, assim, que envolve o meu nome. Entendeu, gente? Inclusive, no vídeo. Quando eu estou em cima da moto. É a hora que ele tá perguntando essas coisas pra mim, né? Aí, eu coloquei uma musiquinha. Anulei o áudio. E coloquei uma musiquinha. Que é pra ninguém saber o que a gente tá conversando ali, né? Porque é uma história que mexeu muito comigo. É uma história da minha vida. É difícil. É difícil. Gente, foi justo num dia, assim, que era a minha segunda ida na psicóloga. E eu tava tão focado, assim, lá. Pra vocês verem. Gente, o que tem que acontecer na vida da gente vai acontecer. Vai acontecer. De uma forma ou de outra, gente. Vocês podem ter certeza que vai acontecer com você. Vai acontecer, gente. Nossa, eu fiquei, assim, tão chocada. Ai, fiquei chocada, gente. Fiquei chocada. Fiquei chocada mesmo. E eu ainda falei assim pra ele. Nossa, acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. Porque eu não quero lembrar dessa história, gente. E não é uma história, assim, Ah, você tá ressentida. Não. É uma história que me machuca. O cara até chegou a me bater. Então, eu não quero lembrar disso. E eu nem estava tão errado assim, gente. É claro, a gente nunca tá errada. Mas eu não acho que eu tava errado na situação. Foi uma situação ali que eu fui e fiquei envolvida. Entendeu? Então, é isso. Mas é triste, gente. E aí, eu tava tão assim, Nossa, vou na psicóloga, vou na psicóloga. E aí, o cara começa a falar assim. Depois, ele pediu até desculpa pra mim, né? Porque eu não sabia que ia mexer tanto comigo, assim, essa história. E eu decidi dar a moto assim, como se não tivesse nada acontecendo comigo. Mas eu falei pra ele, falei assim, Nossa, você acabou com o meu dia. Mosca, sai daqui. Não me faz eu passar mais vergonha que eu já passei hoje não, querida. Me deixe em paz. Enfim. E aí, gente, é isso. Às vezes, a gente quer esconder o passado da gente, mas o passado da gente não quer esconder a gente. Quer humilhar a gente, quer fazer a gente passar vergonha, gente. Não tem jeito, não. Enfim, é isso. E uma coisa assim que eu pensei que era tão segredo assim, já não é mais tão segredo assim. O povo comenta, o povo sabe, e eu estou envolvida. Infelizmente. E a minha história não está toda na internet, não, gente. Uma boa parte da minha história, sim. Mas outras histórias, outras situações, foram coisas que eu vivi antes da internet existir na minha vida, viu? É isso. Mas, enfim, vida que segue, né, gente? Mas, enfim. Viu? Não adianta você planejar muito uma coisa que... Seu caminho ali, às vezes, tem alguém pra te falar... Oh! Oh! Então é isso, gente. Depois eu vou, tá? Curte o vídeo que eu vou começar a gravar outro vídeo, porque senão fica grande demais, gente. Isso que eu falei demais. Enfim, gente. Ah, e vamos lá assistir o canal da Roseli Michelin, tá? Até daqui a pouco. Vou começar a gravar outros vídeos aqui agora. V запolar, espera que. Vamos lá. E aí? Vamos lá.